Música Oi, meu nome é Raiane Scherenlente, eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu vou jogar futsal para apresentar Tocantins e eu estou muito feliz. Olá Tocantins, eu estou aqui na cidade de Rio de Janeiro participando dos Jogos Escolares Brasileiros e aqui ao fundo participação do Tocantins, escola da cidade de Tocantins, representando no futsal masculino. Mas nós durante o dia 1º de novembro até o dia 15, nós teremos atletas, mais de 200 atletas tocantinenses participando de 16 modalidades, representando o nosso estádio e também levando medalha, nossa expectativa é muito grande. Então, ao longo dos dias você vai acompanhar aqui pelo Instagram da Seduc, a participação do Tocantins no Jeves, Jogos Escolares Brasileiros, etapa de 12 a 14 anos. Abraço Tocantins, boa sorte aos nossos atletas. Tocantins, boa sorte aos nossos atletas.